Um corpo bonito é sinal da pessoa feliz que mora nele. Será que dá certo? Será que eu consigo? Será que é possível? É muito possível, é real. Eu tô aqui pra comprovar. Foram cinco semanas de um tratamento muito sério, focando a saúde em primeiro lugar. Bom, é um método que realmente funciona. É um conjunto de uma reeducação alimentar com os equipamentos que são fantásticos. Que tá aí todas as medidas que foram embora pra comprovar. E realmente um estilo de vida que eu quero daqui pra frente, sabe? Me sentir bem, me trouxe felicidade, que eu tava precisando desse recomeço mesmo. 10 quilos a menos é praticamente um outro guarda-roupa, uma outra vida. E muito mais confiança e autoestima, né? Com certeza. E muita felicidade. Porque eu falo que um corpo bonito, eu adoro essa frase, um corpo bonito é sinal da pessoa feliz que mora nele. É isso mesmo, João. E eu tô aqui pra comprovar isso, quero te agradecer demais, foi especial, foi mágico. Obrigada, Ju, por acreditar na gente e nos permitir te ajudar. Assim como a gente ajudou a Juliana, a gente pode te ajudar também. Vem, vem conhecer o método Fisioforme, eu tenho certeza que você vai se surpreender. Tchau, eu tô aqui pra cá. Tchau, eu tô aqui. Tchau. Tchau, eu tô aqui.